Plena Saúde Empresarial Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize Conheça as categorias do Plano Plena Saúde Empresarial Plano Gold A categoria de Plano Gold da Plena Saúde oferece cobertura completa e especial na região de Guaianazes para pequenas, médias e grandes empresas com o melhor custo-benefício. O plano conta com uma rede completa para os procedimentos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como exames, internações e consultas, cirurgias, partos, entre outros serviços hospitalares. Plano Especial A categoria de Plano Especial da Plena Saúde foi elaborada para oferecer atendimento médico com o melhor custo, para pessoa física e famílias. O plano possui cobertura completa, atendimento regional, com acomodação em enfermaria e propícia dos benefícios da operadora, como os descontos em farmácias. Plano Ouro O plano Ouro foi feito para atender empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam por um convênio regional, com cobertura completa, para todos os associados. A Plena Saúde propícia atendimento em grandes hospitais, clínicas e laboratórios do Estado de São Paulo, com excelente custo-benefício. O plano fornece profissionais altamente qualificados. Rede Credenciada do Plano Plena Saúde Empresarial As categorias de planos da Plena Saúde oferecem atendimento regional na Grande São Paulo e Guaianazes, para empresas de pequeno, médio e grande porte. Categorias completas, que possuem credenciados, excelentes hospitais e laboratórios. Benefícios Plena Saúde Atendimento 24 horas Teleatendimento com profissionais capacitados 24 horas por dia, todos os dias da semana. Programa Gestação de Alto Risco O GAR, do Plena Saúde, tem como objetivo aumentar conhecimento em relação à gestação. Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Plena Reembolso Você pode realizar procedimentos médicos fora da rede e receber seu dinheiro de volta. Programa de Coluna O principal objetivo do Programa de Coluna é exatamente a redução do número de cirurgias de coluna. Planejamento Familiar Asegurar aos beneficiários a informação e o acesso aos métodos de contracepção eficazes e seguros. Programa de Obesidade Mórbida O POM promove o emagrecimento saudável, progressivo e duradouro por meio de tratamento clínico. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.